Bárbara Elisa Balbino Teixeira, de 33 anos, foi presa na cidade de Viçosa, no estado de Minas Gerais, por policiais civis de Goiás. Ela morava com os pais e era de lá que ela aplicava o golpe do falso PIX. Ela vai mudando o nome, o que ela faz é sempre forjar pagamento via PIX. Ela tenta ganhar um tempo ali, por exemplo, com essa história da embaixada alemã para não ser cobrada, mas quando ela é cobrada de forma incisiva, ela forja um pagamento de PIX que muitas vezes as vítimas não percebem. Acha que é ali que está pago, mas depois que vai ver ali no controle do fim do mês, alguma coisa nesse sentido, verifica que aquele dinheiro não entrou na conta da empresa, na conta do profissional. Duas vítimas já foram identificadas, uma médica e um fotógrafo que atuam em Goiânia. Os profissionais tiveram um prejuízo que passa de 40 mil reais. Para a polícia, outras pessoas podem ter caído no golpe. Bárbara fazia consultas por videochamada e pedia medicamentos que eram enviados via correios. A mulher teria se passado por funcionária da Embaixada da Alemanha no Brasil para tentar uma parceria com a vítima. Ela ficou em silêncio, ela falou só que tinha devolvido já os produtos, mas mentira, porque a gente encontrou muita coisa lá. Então, assim, de modo geral, ela quis ficar em silêncio. O fotógrafo, também vítima, foi contratado pela internet. Nessas imagens obtidas com exclusividade pela Record Goiás, Bárbara confirma que trabalha na Alemanha. Eu sou mineira, eu estou em Minas, só que eu moro na Alemanha. As fotos foram feitas num estúdio em São Paulo. O valor cobrado foi de 3.900 reais. Bárbara enviou três comprovantes de transferências. Um verdadeiro, no valor de 615 reais, e outros dois falsos. Para a polícia, Bárbara coleciona vítimas em todo o país. Ela chegou a ser presa outras duas vezes, mas continuava cometendo crimes. O delegado faz um alerta na hora de receber valores por transferências feitas pelo PIX. Sempre comprovar o acesso à própria conta se o dinheiro caiu, porque confiar em cupom, em extrato, print, isso aí pode levar a pessoa a levar um sério prejuízo. Então, sempre entra e verifica, até porque tem aquela questão de agendamento, tudo mais. Então, conferir de fato próprio a própria conta bancária.